Então, hoje nós vamos entrevistar aqui nesse vídeo de hoje o Sr. Zé Carlos. O Sr. Zé Carlos, ele cria gado numa área de sítio, mas só que é dentro da cidade, sabe? E nós vamos dar uma falada com ele aqui hoje. Ele vai contar um pouco da história dele pra gente, tá? Bom dia, Sr. Zé. O Sr. Zé Carlos é uma pessoa conhecida aqui na cidade de Guará. Ele tem gado, ele tira leite e aqui dentro da cidade, tá? Não é uma área que a gente tá olhando aqui é um sítio, mas é dentro da cidade. E eu cheguei que agora ele tava aqui. A gente acabou de fazer a ordem das vacas dele, agora vai colocar o solzinho no coxo lá. Vai contando pra nós, Sr. Zé Carlos, quanto tempo faz que o Sr. Zé Carlos tá aqui? Ah, faz mais de 20 anos. Olha só, gente, já faz mais de 20 anos que o Sr. Zé Carlos cria gado e tira um leitinho aqui na beira do rio aqui, gente. É um lugar bom pra criar gado aqui pra vocês verem aqui. É um lugar baixo, então é muito quente. Olha pra vocês verem, verdinho aqui o capim dele, ó. Ó o gado, ó. Gado gordo, né, Zé Zé? É? É, dá mais ou menos, né, Brasília? Seve ruim de passar com esses dias. Mas tava meio seco mesmo, né? Mas a vantagem de um lugar desse aqui é que pouco tempo de chuva ele já verdeja, facinho também, né? Verdade, é, mas o que quebrou o galho é aqueles brejos lá, né? É, né? É, corta boa, picava, tá boa. É, sei, sei. Tá boa também, fica pro gado bonito. É. Tá boa. E o gado anda lá também, não anda? Anda tudo aí, ó. Anda tudo aí? Anda tudo aí, vai até lá no final, lá. Olha aqui, pessoal, aí, ó. Se tiver algum atola, você tira, né? Aí depois ele aprende a andar, daí manda. Aí depois que aprende, aí não atola mais, né, Seu Zé? Olha só. Ali tem um, tem uma área mais encharcada na frente. Que é o que o Seu Zé tá falando, que é a taboa, né? A taboa é muito usada, ela é muito usada, inclusive, pra artesanato. Tem umas pessoas que vêm cortar a taboa aí na beira do rio, né, Seu Zé? Isso, vem, vem cortar. Vem cortar. É, certo. Então, aqui o senhor faz, na verdade, o que o senhor mexe mesmo é um gado de corte, né, Seu Zé? É só ganhar bezerro. É mais ganhar bezerro. Aí o senhor cria o bezerro e o excesso do leite das vacas, pra não dar mastite, pra não dar... É, daí é pro gasto. Aí o senhor tira pro gasto, né? Aí ela já veio buscar o... Já sente o cheiro, né, da foto. Buscar o solzinho, né? É, sente o cheiro da foto, né? Se quiser ir lá, vamos lá, né? A gente já coloca lá pra elas. E aqui o senhor chega, mais ou menos, que hora aqui, Seu Zé? Que hora que o senhor chega, que o senhor começa a fazer a... A lida aqui. Sabe, eu não tô vendo muito certo, porque a perna é longa. Ah, é? É muito perna longa, né? É por causa da água, né? É. Muito por causa da água, né? Aí agora o que o senhor colocou, pois, ali? É um sol misturado com popo. Com popo, é. Ah, tá. Esse bezerro tem seis meses. Pode ver. É quase boi. Olha. Mas ele mama tudo, né? Da mãe dele. Seu, seis mil de leite, assado da água. Olha pra vocês verem, gente. Cinco meses, olha o tamanho que tá esse bezerro. Ele tá querendo ser filmado, porque ele tá vindo aqui, pá. É ele, mansinho. É aqui. Mansinho, é. Né? Pra ver como é que gosta, de agrado, ó. É bom, rapazinho, te ver isso. Olha só. Esse bezerro tá roubando aqui. É? Roubando. Ele pega bezerro, põe pequenininho, põe dentro do carro e funciona. O senhor Zé Kers, um tempo atrás, a gente faz caminhada. Tem uma avenida grande aqui. E a gente sempre tá fazendo caminhada, andando de bicicleta e tudo. Avenida de grande movimentação ali, ó. E esse tempo atrás ele tava relatando pra gente que ele teve um gado roubado aqui, não foi, seu Zé? É, roubado, saiu pro pôr de areia, pro fundo lá. Ah, saiu lá pro lado do pôr de areia, né? É. Deve ser ver. E foi a primeira vez que aconteceu isso, seu Zé? Foi. Aqui por trás do pôr, saí por dentro do pôr de areia ali, foi a primeira vez. Nunca aconteceu, mais de 20 anos que eu tô aqui. O senhor faz mais... Eu não esperava sair por ali, dentro do pôr de areia de dia. O senhor faz mais de 20 anos que o senhor tem essa atividade aqui, né? É mais. Na verdade, gente, olha pra vocês verem, é um fazendinho, é um sítio aqui dentro da área urbana, tá? Aqui, se a gente olhar após esse curral que eu tô mostrando pra vocês aqui, tem o Rio Paraíba, que ele corta o município aqui todinho, né? E se a gente olhar aqui, ó, pro lado esquerdo, se a gente der um giro pro lado esquerdo aqui, pra lá tá a cidade aparecida. A divisa de Guará com o Aparecido. Ele é a terra da Basílica, né? De Nossa Senhora. E o que que acontece? Ele tá falando aqui que tiraram o gado dele, saíram com o gado pela beira do rio, e depois nunca mais, né, José? Nunca mais. Aqui existe uma mata bonita, gente, que ele tá falando aqui, ó. É do Tônico. Sentido do Aparecido do Norte, tá? Com os mineiros que falam Aparecido do Norte, ó. Então aqui tem 50 alqueiros aqui. Do Tôniquinho. Do Tôniquinho, tá? É, aqui é essa beirada. Aqui é dele, ó. É. Essa beirada aqui, ó. E se echa lá no Bico, lá. Olha aqui pra vocês verem, ó. É do Tôniquinho, aqui, ó. Nós estamos aqui na... Na área urbana do município, tá? Lá onde tá aquele morro, passa a rodovia Dutra. O presidente Dutra passa lá e faz a ligação entre o Rio e São Paulo. Eu fiquei sem nem nada aqui. Eu chegava aqui, sentava aqui e tava desanimando. Fiquei uma semana lá em casa. Meu filho, verdade, é bom dia. Mas eu não consegui ficar em casa. A gente não pode desanimar, né, José? Todo dia é um dia novo, como diz, né? Daí eu não consegui ficar em casa, né? Daí eu tinha um carro de carroceria lá. É. E uma moto. Aí eu troquei com cinco vacas e um boi. É, e fez o recomeço, né? Daí eu já fui me trezei. Ah, sei. Sabe? Esse dia passado aí eu vendi um pouco de zerto. Vendi dois de zerto. Olha pra vocês verem. Se você der uma prova viva aí que a gente não deve desanimar nunca, né? Olha quanto gado que nós já estamos vendo aqui, ó. É até um pouco. Fiquei de meia. Sabe por que eu cheguei de meia e fiquei com um pouco? Sei. Fiquei de meia e fiquei com um pouco. Ah, certo. E já aí nasceu essa bezerra, essa bezerra dele. Olha que bezerra comprida, pessoal. Vamos mostrar pra vocês aqui. Olha que espetáculo de bezerra. Tá forte o cabaco, hein? Isso aqui é feito... É feito de nelore, senhor Zé? É nelore, é. Gente, olha que comprimento. A bezerra é novinha. É novinha. Tem que ver dois meses. Olha lá, gente. Que tamanho de bezerra. E olha a qualidade dos outros bezerros dele também. Bezerradinha novinha e saudável, ó. Dá uma semana. Ó, bezerrinho com uma semana ali na frente. Uma outra aqui com umas três semanas. Aquele bezerro moiro ali, pessoal, é uma... É uma pintura, né? Olha lá que bezerro bonito. Olha lá. Muito bonito, né? E agora, senhor Zé? Agora que o senhor faz o quê aqui? Vem, tira o leitinho, faz o corte da ração. Corta a ração aí pra eles, aí deixa pra amanhã no jeito. Tem que fazer cerca, né? Cerca quebrada, tem que arrumar, tem que olhar lá pra trás. Tem mais gato lá atrás. É. Tem gato de meia lá atrás. Sei. Daí tem que ir pra lá, levar a sarva lá e arrumar a cerca. E sair na rua, assim, não sai, senhor Zé? É. O gato não sai. Tem ganho lá. É? O peijão pegar é setecentos pra cada um. Setecentos por cabeça de multa, né? Por cabeça. É. Tem que ficar aí em cima. E a cerca da divisa ali, ela tem que ter bastante arame, né? Porque o capizinho fica maior pra fora lá e... E o que que acontece? Eles... Eles quer bugar e logo eles já vem cortar. Aham. Feitura. É. Aí os cortes, pronto. Daí... Aí dá sossego, né? Porque se não cortar o capim de fora, cresce. Não tem animais lá fora pra comer. O capim fica... Fica atraente lá fora. Aí o gado enfia o pescoço e... Arrebenta a cerca tudo. Mas não dá, né? Porque setecentos reais por cabeça... Aí tira o lucro do senhor. Não tira, Zé? Assim, óbvio. Assim, tá louco? É, gente. Não tem jeito, né? Olha lá. É, só isso que tá caçado, os dinheirados aqui, meio boas, né? É. Fizendo venda água lá, lá no capim, já tá grande lá, né? O senhor quer mostrar um pouco do passo do senhor pra gente aí, dar uma filmada? Quer ir pra lá? Vamos, vamos. Faz o que o senhor estivesse fazendo, como se eu nem tivesse aqui. E agora esse pedaço que passou a ser aqui, já é do dono de lá. É. Da turma do Mário. Da é, do pessoal do Mário, né? Do Beto. É. É, aqui já é beleza aí. Tá vendo? E como é que o senhor faz? O senhor paga aluguel pra eles aqui, é isso? É, paga pro Beto. Sim. Pro Beto, né? Sim. Agora não tá pagando mais porque ele veio, falou pra mim que ali ia fazer a faculdade aqui do outro lado. Hum. Que eles iam vender. Mas não vendeu nada. Não vendeu nada. Daí, eu voltei a usar. Mas agora ele não cobra nada. Entendeu? E ali, talvez fosse até bom se o senhor tivesse o retiro pro lado de lá, não, Zezé? Então, mas ali era o sotoninho que tinha. É. Mas tiraram ele dali, ué. Sotoninho. Tiraram o homem daí. E o homem era empregado, ele chegou aí com 18 anos, o homem tá com 80. E do lado, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, não tem problema nenhum de água, né, Zezé? Porque o gado vai beber água na beira do rio mesmo, né? É, bebe no Paraíba. Então, então não tem, não teria problema. Só tanto faz aqui quanto do outro lado. É, do outro lado é a mesma coisa. É, tá. O fio ficou mais de... Olha lá, o fio chegou, vai se espantar de ver o fazendo a entrevista do senhor aqui. O fio ficou mais de... O homem que tinha o gado ali, ficou 50 anos ali, pai. É, né? O fio morreu, seu Mário. Sei. Derrubou dele, mas... Ele não quis falar nada porque ele fez muita coisa aqui. Não largou mais. Mas digo uma coisa aqui pra mim, senhor Zezé. Diz que também não consegue sair loteamento aqui, né? Porque pra sair loteamento teria que fazer um aterro de tal forma que onde a gente tá aqui teria que ficar na... Mais ou menos no nível da avenida, né? A daí disse que pra... Falaram que pra prefeitura assinar pra eles venderem lá, a prefeitura tinha pegado essa aqui. Falou que ia fazer tudo a prefeitura aqui. É. Sabe? Sei. Mas ainda não dei, deu em nada. Já faz mais de 5 anos, né? Entendi. Sabe, deu em nada. Olha pra vocês vejam como é que é uma área grande, gente, ó. Quanto de terra que tem mais ou menos aqui, senhor Zezé? Ah, eu acho que tem um... Acho que tem uns dois arqueiros, né? Pegando os bicos e tudo, acho que dá uns dois arqueiros, né? Isso aqui, isso aqui é o que o gado o senhor tem. Pra lá não tem mais nada. Não, lá tem pássio também. Lá tem pássio também? Lá tem pássio também? Lá tem outro gado lá. Aí acaba, né? Daí o senhor tem que trazer tudo pra cá. Então o senhor não pode encher por causa disso, né? Hum. Porque se encher lá, daí aqui não enche. É. Aqui nunca encheu. Aqui, ó. Dali, daquela árvore pra cá, nunca pegou lá. O reto inundou tudo. Porque, só pra vocês terem uma ideia do que o senhor Zezé tá explicando aqui pra gente. O mar é muito baixa, então quando chove muito, fica uma lâmina d'água por cima, encharca, né, senhor Zezé? É só e aqui fica só. Aí vira um mar de água aqui, ó. Encontra com o Paraíba, né? Aí vira um mar de água aqui, que aí encontra lá com o rio Paraíba, que tá passando lá pra trás. Encontra tudo. Então ele não pode aqui ocupar o pasto com tanto de animais que ele tinha vontade. Porque se acontece de chover muito pesado, aí fica parecendo uma varza de arroz, tá gente? Aí não tem onde colocar, né? Aí não tem onde colocar os animais. Não pode apertar muito, não. É. Mas nunca é bom apertar mesmo. O Felipe tem uma sobra de pasto, né, senhor Zezé? E o gado bonito e sadio, né? Mas legal, olha só. É bacana, né, pessoal? A gente fica até... É uma coisa diferente. É uma fazendinha mesmo. É um sítio dentro da cidade. O senhor já teve experiência de morar em roça de verdade mesmo? Longe de cidade, senhor Zé? Quando eu era criança, meu pai ainda morava lá no caminho das pedras, meu pai tinha um terreno, né? É, o senhor nasceu pra aqueles lados lá? Isso. Daí depois, do plano colo, ele se mudou de vender. É. Tava dobrando o dinheiro, né? Aí perdeu. Sei. Perdeu. Tem dinheiro de preso até hoje. E o senhor tava falando que o senhor vendeu um carro pra comprar, pra recomprar gado. Antes de mexer aqui, o que o senhor fazia, David? O senhor era caminhoneiro? Eu tava lá pra fazer carreto. O senhor fazia carreto. Carroça. Ah, sei. Aí depois da carroça, eu peguei o carro, calceirinha, né? Sei. E falar que ia acabar a carroça. Mas toda a vida eu tive gato, bem da beira do Ribeirão. Isso vem de gosto, né? É que nem o pessoal fala, né? Que a gente pega o cheiro do curral e não larga, né, Sô Zé? Não larga. É muito gostoso você mexer. Então, eu não consegui ficar em casa. Sô Zé, de domingo a domingo, ele tá aqui, gente. Olha lá, a avenida que eu mostrei pra vocês ali, que passa um grande movimento de carro aqui. Esse dia eu tava caminhando de noite aqui, Sô Zé, e tava tudo escuro aqui, ó. Queimou aquelas lâmpadas, tudo ali. Ah, que beleza, eu vim nesse dia. Eu falei, agora tá com... Ainda pensei comigo, falei, agora o sítio do Sô Zé tá com carro de roça mesmo, que agora tá no escuro aqui. Tá só dali pra cá, só. É aí, gente. É isso aí, Sô Zé. Legal. Então, tá bom, Sô Zé. Eu quero agradecer a disponibilidade do senhor aí. Tá bom. E desejar ao senhor boa sorte aí, né, né, né. Continue a caminhada e que não desista nunca, né. É, meu amor. Na verdade... Esse dia mesmo o meu filho faz o pai, eu tô apanhando uma terra lá em Cunha, lá. Dez arqueiros, né. Você quer? Eu não quero, rapaz. Eu vou sair daqui pra morar lá no fundão, lá, sozinho, lá. Ele é viúvo? Eu tô separado. Ah, separado? Esse rapaz aí, quando a mãe dele foi embora, ele tava com oito meses, rapaz. É. Ele tava com mais de 30. É, hum. Então, sabe, eu vou ficar aqui enquanto der, mas que não der, mas acabou, né. E ele ajuda o senhor junto com o gado aqui? Ele tem umas garçãs aí. Ah, é? Ele aí. Ele tem a minha dúvida de vaca aí. É, então ele desceu, ele deve ter ido olhar o gado dele pra outro... Tá junto com esse aqui ou esse aqui é do senhor, só do senhor? Tá junto com esse gado aqui? Tá misturado. Tá misturado, é. E tá lá é gado de meia. É, certo. É. Então tem uns gado arisco lá, eu deixei pra lá, o arisco é mais difícil, né. Uhum. E o manso eu deixo aqui. É, certo. Tem uns arisco, uns arisco eu põe pra lá. E aí aqui o senhor pega, por exemplo, o leite que o senhor vai tirar, o senhor já aproveita aquela vaca que é mais mansa, a vaca que é mais arisco, o senhor não... Não, não mexe. Não mexe. Não, só prenda o bezerro só pra curar o imbigo, né. É. Aí o imbigo, cai o imbigo, aí sai. Porque até consegue, né, senhor Zé? Mas é difícil o senhor deixar amansar uma vaca, dá trabalho, né. Dá trabalho. É. Então aqui a arisco ela fica criando bezerro no pasto mesmo e... É, cria bezerro só, só cria mesmo, né. Certo. Nasce e já fica com a mãe, né. Certo. Você só prende uns três dias só pra curar o pacai. E tudo que o senhor vai fazer, vacinação, curativo, o senhor faz tudo ali. Tudo ali. Ah, tá. Tudo ali. Vacinação de afitosa, tudo é feito ali. É, mas no tempo do frio foi vacinado, só. Aham, sei. Vacinar conta manqueira. Ah, tudo. É. Tem que ser tudo levado... Tem que pegar a rede de verme, né. Tem que pegar as águas paradas aí, ó. Bebe, né. Olha aqui, pessoal. Um exemplo aqui, ó. Seu Zé, deixa eu mostrar pra eles aqui. Aqui como é que fica, ó. Isso aqui é excesso de chuva, tá, gente. Choveu bastante aqui. E aí tava mais cheio. Graças a Deus. Já vai ser paraíba agora, vocês viram. E aí tava mais cheio aí. Já veio quase aqui no barranco. Quase que saiu água no Paraíba, vocês viram. Tá a primeira chovada aí. Porque aí o rio enche, o rio Paraíba enche e automaticamente a verde do seu Zé aqui também enche junto, né. Aí depois é preciso baixar a água do rio pra que toda essa água que aparece aqui na superfície aqui, que ela vai embora também. Olha lá. No tempo da seca aí fica bom, né. É. No tempo da seca. Mas no tempo das águas não é muito bom, não. No tempo das águas não, né. Tem que torcer pra não encher, né. E as cobras? Tem muita cobra aqui? Não, não. O Urutu tem pra arregaçar. E eu imagino que quando começa a água subir assim, ela vem mais perto do corral. Urutu. É. É, aí veio o aço aqui, ó. Quando veio, ó. Um dia cheguei aqui, rapaz. O desgramado, não sei se eu já vi. É, cobras roncas que nem gente. É. Aí tava roncando, tem gente dormindo, né. Aí abri o cadar. Não vi, não vi. Aí eu peguei e incendi a lanterna de celular, né. É. Aí a cobra tava assim na cama. Uau. Aí veio pegar ela e sortar pra fora. Sortar pra fora, né. Aí sortei pra lá. Depois ela veio mais uns dois dias ali. Daí, ela, sabe mais, ela vinha ali, sabe por quê? E olha que legal. Ele ainda teve a paciência. Eu observei que, olha pra vocês verem como é que foi bacana a parte dele. Ele ainda teve a paciência de pegar a cobra e levar a cobra de volta. Né. Eu sortei com o mapa. Que hoje a gente fala que não pode matar os bichos mais, né. A gente não deve. Todo bicho tem o seu espaço, né. Então ele ainda pegou a cobra. E que tamanho que era, Sô Zé? A cobra. É, desse tamanho aqui, ó. Oxi. Não passou uma semana e ela deixou a casca ali na árvore. É. É trocou de casca ali. Daí, nunca vi na vida a casca na árvore. Ela deixou. Por ver, nunca vi na vida. É. Pequena, mas não estou enjoado de achar. É, porque não tem outra... Ela não tem outra escolha, né. A partir do momento que vai enchendo a árvore, ela tem que achar um lugar mais alto pra ela... Pra ficar. Pra ela ficar, né. É a hora que ela vem aqui perto do curral, né. E ela vem ali por causa do farelo, pra pegar o ratinho. É. O ratinho vinha no farelo, ela vinha atrás do rato. Ela ajudou o senhor, o senhor ajudou ela, né. Então, ela vem pegar o rato, não pode dar fim nela, né. É verdade. Porque o cara falou assim, rapaz, mata isso aí, rapaz. Isso aí morde. Isso aqui nunca pode matar, rapaz. É. Morde se você esbarrar nela. É. É a defesa dela, não é? É a defesa dela. Põe qualquer bicho, se o senhor esbarrar nele, ele morde o senhor no mato. E vendo pelo outro lado, se a gente deixa ela viva, ela vai controlar os ratos que vêm. Pois é, rapaz. Que vêm na beira de casa, né. Então, é uma coisa ajudando a outra, né. Pois é, então, o senhor vai andar pro mato, você vai com pauzinho batendo, né. É. Se tiver cobra lá, ela mesmo sai, né. É. Sai dali, rapaz. Aí é difícil dela... De vez em quando, morre de vaca, e vaca vai pastar, morre aqui na língua, morre vaca. É, né. O cobre já morreu um cunhado aí. É verdade, porque o bicho, ele só ataca quando ele se sente ameaçado, né. Fora isso, não tem... Ele não vai fazer nada pra gente, não. O bicho olha, veja, dá uma olhada e sai de perto da gente. Ele evita tá confrontando, né. É, e agora os outros vêm matar, bater pro brano pra gente. Porque eles falam assim, chama o bombeiro pra pegar, né. Não quer tirar. Aí chama o bombeiro, o bombeiro tira, né. Ele não corre. Aí, gente, eu tava falando no vídeo aqui do seu Zé, ó. O terreninho do seu Zé Carlos aqui, ó. Olha o que acontece aí, ó. Olha o Lutuzinho dormindo aqui dentro da cocheira dele, ó. Tá quietinho aqui, ó. Ela não faz nada, tá. Aí o que que acontece, agora ele vai... Daqui a pouco ele pega ela aqui e leva ela de volta. Tá quieto aqui, aí. Não oferece risco nenhum, desde que a gente não mexa com... Não afronte o animal, né. Mas é aquilo, cada um na sua, né, gente. E aqui na época da seca, como é que faz com a questão de... Bita de cigarro, por causa da rua ali, não queima fácil as coisas. Não pega fogo, né. É difícil. Pior que é difícil. É. É difícil. Seca de uma vez que é difícil. Que sorte, né. Isso é muito bom. Porque pegar fogo também é... É. É outra coisa. De pôr fogo. Só pra ver queimar, né. O marvado. Agora o senhor está acabando o trabalho dele aqui. Ele vai pra outra empreita, né, senhor Zé. É. Agora vamos ver onde é que tem circo. É. A inspeção de circo o senhor faz todo dia aqui. É. Todo dia o senhor vai inspecionar a circo pra ver se não tem passagem. É. Eu ia ver se não tem arame arrebentado. É. Às vezes vem gente arrebentado. Né. É. Então... A divisa dele aqui, com a área pública lá, com o talude ali da avenida, tem pelo menos uns seis fios de arame, não tem, Zé, eu tô vendo aqui? É, é. Olha lá, ó. E se não puser, não pode deixar aí a possibilidade dos animais colocarem a cabeça pra pastar ali fora, naquele capimzinho mais mole ali, né. Quer dizer, capim pra fora, enfia a cabeça. Quer se enfiar a cabeça, o bicho é forte e pesado. Aí já deita tudo, né. Aí já deita a circa tudo e vai parar na rua, né. Tá molhado o progresso, o pé do moreu. É. Então o senhor tem que olhar onde tá molho. Aí a prefeitura chama o senhor Zé e fala, Zé, 700 pontos por cabeça. É, aí tem que pagar, né. É. Aí leva e depois não tem que pagar caminhão, porque ele tá prendendo lá na exposição. O senhor Zé, dá um conselho pra aqueles que estão, pra aqueles que têm preguiça e que desanima fácil das coisas aí. Haja visto que o senhor não desiste fácil, não. É, mas tem que gostar, né. Não gostar não é deita. É o que ele tá falando aqui, gente. Não gostar disso pra largar a mão. Tem que gostar e se não tiver amor, não faz mesmo. Tem que ter... Tem que ter... Pula em cima, bem magrinho. 90? Sabe? A cabeça tá começando a dar umas falhadas agora, mas ele precisa de ver como é que é a saúde física dele. Ele aposentou e falou, de forma nenhuma eu vou ficar longe disso, porque o dia inteiro eu tenho coisa pra fazer. Então eu acabo ocupando... A mente, né. A mente e não fico parado, né. Pois é, fiquei em casa uma semana lá, aquela perninha me sentava ali e voltava embora. Aí não aguentei. Não aguentei. Eu ia largar a mão, mas não deu. Não, não. Continua aqui. Eu tinha o carro com a moto lá e peguei de novo. Isso aqui, isso aqui é saúde. Se o senhor ficar dentro de casa, dois palitos a gente começa a sentir o efeito, né. Da paradeira, não pode não. A gente vai ficar esperando a morte, né. É, é ficar esperando a morte. Ficou dentro de casa, assim, sem fazer nada. E aí ele chega aqui. Você tá esperando a morte chegar. Tá mesmo? É, tá esperando a morte chegar. Não pode não. Tem que ficar. Então quando eu chego em casa, tomo um banho, né, armoço, aí tô cansado, eu deito lá e fico deitado até no outro dia. É. Mas aí já fez, já botou o corpo pra funcionar aqui, né. Aí depois vai pro descanso. Então, e aí a minha perna tá ruim, tá com a variz, né. Duas pernas com variz. Sim. Dia dezoito agora é o último exame que eu vou fazer da variz pra me operar. É. Sabe? Sei. Se eu tivesse bom, então, nós sim. Então, pessoal, aí o conselho que a gente deixa aí, ó. Tá tudo de variz. Não tô nem aguentando andar, tá aqui, ó. Aí, ó. Até aqui em cima. E tá aqui, tá nativa, tá, gente, ó. Aí eu chego em casa, meio-dia, mais ou menos, aí não aguento mais também, né. Aí eu tomo um banho, armoço, aí eu deito lá, chego até no outro dia de madrugada. É. Pra mim só ir pra ver. E olha que o Sozé, ele mora, a casa dele, da casa dele até aqui, é uma caminhadinha boa, né, Sozé? É, eu vim desse pé. O Sozé mora no São Manuel. O São Manuel é um... Não é São Manuel que o senhor mora? É, é, no São Manuel. São Manuel. Nas casinhas da caixa lá, no Zedá. Só pra vocês terem uma ideia, vocês já viram o vídeo meu pra aquele lado lá. São Manuel já é caminho de outro bairro rural aqui, chamado Bairro dos Pilões, Capituba. Então daqui lá é uma caminhada boa. O Sozé vem todo dia aqui, faz o trabalho dele e volta pra casa. Satisfeito, né, Sozé? Nossa, senhor. Beber cumprido, né? Se eu não fizer isso, eu não... Se eu não fizer isso, pra mim não tá bom. Então tá bom. Seu Zé, obrigado pela entrevista aí. Nós vamos publicar a história do senhor aqui e agradecer, tá bom? Tá bom.